A página virou para o Tricolor. O assunto agora é o Vasco da Gama. Além da estreia no Sampaio na Série B neste sábado, a partida será especial para um jogador. Arlindo Maracanã, prata da casa, revelado pelo Sampaio, vestiu a camisa Tricolor em 138 jogos. Tem 18 gols marcados e 10 assistências. E até os pênaltis perdidos, ele lembra, foram dois. Mas Arlindo é só elogios ao seu último adversário como atleta. Ele já jogou no Vasco. Não espera jogo fácil, mas deseja pendurar as chuteiras em grande estilo. Estou feliz pela minha carreira que eu fiz, tudo que eu conquistei. Aqui no Sampaio foram muitas conquistas, muitos troféus. Creio que eu fiz tudo. Fico um pouco de frustração pelas derrotas, pelas algumas coisas que eu fiz de errado. Que eu poderia ter ido muito mais na minha carreira, mas ficou de aprendizado. Então, espero que fique um legado do que eu fui, do que eu fiz em campo, do meu caráter. Nunca mudou o respeito que eu tive com todo mundo. E aquelas pessoas que realmente não agradei e possam me perdoar, mas o respeito foi mútuo. Então, espero que seja um dia de festa para todos. Eu posso me divertir nesse sábado e no outro dia irei pensar se foi bom ou se foi ruim. Jogo de despedida dos gramados para Arlindo Maracanã e de reencontro para o lateral esquerdo Guilherme Santos, com um time que o projetou para o futebol nacional. O jogador foi revelado nas categorias de base do Vasco, onde atuou de 2002 a 2007. É uma casa que eu morei muitos anos da minha vida, convivi muito tempo ali dentro. Sempre, não só de agora, mas desde antes, sempre foi um clube brigador, um clube de criar bastantes jogadores. No time grande a gente sabe como é, o Vasco é uma equipe que tem jogadores que finalizam muito bem, jogadores que às vezes tem uma oportunidade e sabem o que está fazendo. Então, é aproveitar o máximo de oportunidade que a gente tiver para poder aniquilar os jogos deles aqui. E para enfrentar o atual campeão carioca, o Vasco da Gama, o técnico Petkovic deve contar com o retorno do zagueiro Luiz Otávio. Após se recuperar de um edema na coxa, o capitão tricolor voltou a treinar com a equipe. E apesar de ter deixado o último jogo com dores no ombro, Carlos Alberto não apresentou lesão e pode continuar no time titular. Sampaio e Vasco é neste sábado, às 4 da tarde, no estádio Castelão. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti